Se esse jogo for bom, velho, vocês... Nossa, mano, vocês não tem que me aguentar, mano. Nossa, eu vou encher muito o saco de vocês, velho. Eu vou encher muito o saco de vocês. Porque desde que eu tô falando, tem uma galera me xingando muito que eu tô empolgado com esse jogo, tá? Agora eu já vi lá nos comentários do vídeo um monte de gente. Nossa, agora eu gostei, tá? Se ele for ruim, aí eu não vou nem falar nada. Eu fingi que não falei nada. Mas eu tô confiando, tá? Mais uma Gameplay de Gotham Night. Vamos aí. Dos vilões, velho. Caraca, detalhe, né? A gente viu a Gameplay de Batgirl e olha como tá a skin da Batgirl neste momento. A gente vê que vai dar pra mudar pouco, felizmente, né? Ó, a gente vê, como vocês viram, velho. Nesse trailer a gente vê, é... Alequina, cara de barro, é... Senhor Frio... E... Coisa das Corujas, tá? Pelo menos é o que é declarado que tá no trailer. Isso aí é um... Agora eu vou ser honesto. Aí é a parte que me preocupa um pouco, né? A gente vê o Asa dando um golpizaço aqui embaixo. Eu tenho medo dos vilões serem genéricos, tá? Da gente ficar muito tempo batendo nos mesmos bonecos. E isso aqui, isso aqui me assusta um pouco. Essa cena em específico me assusta um pouco. Porque a gente... Esses dois personagens aqui, eles estão exatamente na mesma posição, né? Tudo bem, a gente sabe que faz parte dos jogos... Sempre fez parte desses jogos do Batman, esse padrãozinho aqui dos inimigos, né? O sempre, o cara do escudo... Enfim, é a única coisa que eu tenho um pé atrás com esse jogo. Ó. Mas no geral, isso aí é o tipo de coisa que me empolga muito, viu? Eu preciso da sua ajuda. Suas habilidades. Sua conhecimento. Sua adaptabilidade. Ai, quem desce, ó. O cara do escudão. Olha esse visual... Assim, também tem que lembrar de uma coisa, né? A gente, esse jogo, eles têm muito foco na parada visual, né? Outra coisa que também me preocupa. Porque às vezes, provavelmente vai ter muita venda de cosméticos, né? É um padrão no mercado agora, infelizmente, né? Esse negócio da venda de cosméticos. Tem os cosméticos que você conquista, tem os cosméticos que você compra. E eu acho que é uma prática aí que a gente não vai deixar de ver tão cedo, né? Pelo contrário, deve ser o que vai dominar o mercado de games aí por um bom tempo. Mas, de qualquer maneira, apesar de preocupar um pouco, Ed encheu os olhos, né? Ed encheu os olhos. A mudança, a diferença das skins. E eu acho que a Warner tá tomando muito cuidado em lançar sempre esses vídeos com alterações no visual dos personagens, né? Porque já é um elemento que vai estar muito forte no game. Então você vê que toda vez tem uma mudança no visual deles, né? Seguimos. Ah, eu estou aqui para pôr o seu a**. Gotham Arts, dia 21 de outubro. Receba a skin Batmoto customizada 233. Ou customizada com K. Eu só não entendi. Alguém me explica, por favor, nos comentários. Mas, enfim, mano, de novo, gosto bastante, tá? Quero dizer que estou confiante no joguinho, tá? Estou confiante, gosto. Bom, a gente já tem... A gente sabe que a base do Batman é muito boa. Eu já estava vendo um vídeo comparando os jogos do Batman, assim. E, cara, eles estavam muito à frente do tempo, né? Eles são jogos que hoje... Eles são mais bonitos que jogos hoje, né? Então é meio assustador aquela trilogia dos jogos do Batman. Você coloca ela lado a lado com o... Você coloca ela lado a lado, por exemplo, com o Sands Rookser recentemente, assim. É assustador. Mano, isso. Olha o visual dessa Batgirl, sério. Então, assim, mano, eu estou empolgadão. Vocês sabem que eu estou empolgadão aqui. Já estou fazendo toda a cobertura dos jogos. Tem, obviamente, muitas coisas que me preocupam no jogo, né? Que não seja repetitivo, que não seja genérico. Tem bastante coisa que preocupa. Mas, no geral, quando eu olho para esse game, ele me traz uma sensação de que ele vai ser divertido, tá ligado? E eu espero mesmo, eu gosto bastante. Mas eu não queria um negócio genérico. Eu acho que eles têm material aí para se aprofundar. É muito difícil você fazer um jogo do Batman sem o Batman, né? Eu fã, o jogo do Batman sem o Batman. Então é bem complicado um jogo de Batman sem o Batman. Na verdade, qualquer coisa que você vai fazer do Batman sem o Batman é bem complicado de fazer, né? Mas eu acho que tem, sim, como a gente ter alguma coisa boa. Espero, espero, mano. Eu espero, a minha expectativa é pelo menos que ele seja... Eu não aceitaria que ele fosse tão bom quanto os jogos do Batman, sabe? Enfim, a gente vai descobrir em breve. Quero ver como é que vai ser o uso dos personagens. Quero ver como é que vai ser o co-op. Tem muita coisa que me interessa nesse jogo. Eu achei ontem um post da Arlequina. Vou ver se eu acho de novo. Mas, enfim. Não sei. Quero saber a opinião de vocês. Agora! Você! Que está vendo todos esses três aqui no meu canal. E está falando, mano, que não está botando uma fé nesse game. E agora? Como é que você está? Bom, a minha fé nesse joguinho só aumenta. Então agora eu quero saber de você. Manda aí nos comentários. Tá bom? Já terminando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Teve bastante vídeo já hoje, hein? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Um beijo. E tchau. E tchau.